Esse é o bolo de milho mais fácil de fazer e mais lucrativo da internet. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Everton Santana e estou com o maior chefe confeiteiro do Brasil que vai ensinar vocês a fazer essa receita. Vai ou não vai, chefe Marcos? Vamos lá, tudo bem? Vamos lá para a receita? Eu já cheguei se inscrevendo, deixando o like. Vem para a receita. Tudo bem, pessoal. Vamos lá? Na receita vamos usar 300 gramas de fubá, milho verde, 400 gramas, óleo, 220 ml, açúcar refinada, 360 gramas e ovos, 300 ml. Estamos usando ovos da Neto. Pessoal, é muito bom usar, praticidade, padronização no produto. É bem mais fácil, beleza? E 20 gramas de fermento químico, tá bom, pessoal? Vamos lá para a receita? Primeiro passo, deixar o fermento aqui. Vou colocar o milho, ok? O óleo. Raspar bem aqui, tá, gente? Para ficar o lucro do patrão aqui. Né, Diego? Isso aí. O açúcar, ok? E o ovos. Beleza? Ó. No bolo, vou colocar o fubá e o fermento, certo? Dou uma leve mexida aqui. Muito fácil fazer, galera. Muito fácil. Eu quero que vocês façam esse bolo e marcar o Chef Martins, marcar o Ever Santana e dizer qual foi o resultado, o sabor de vocês sentirem esse milho, tá bom? Eu vou fazer ele bem basicão, bem simples, um bolo bem tradicional, com café da manhã, com chazinho da tarde, aquele bolo da vovó, da mãe, tá, pessoal? Mas se a galera quiser dar uma incrementada nele maior, pode colocar uma ganache, uma geléia de, né? Uma geléia de goiabada, né, Diego? O Everton é apaixonado por goiabada. Enfim, pessoal, dá para colocar bastante coisa em cima, tá bom? E fica a seu critério. Vamos lá para o indicador? Vou bater tudo em 3 minutos, bati e volto aqui a fazer a mistura e colocar na forma, tá pronto o nosso bolo, ok? Pessoal, já bati, tá? Tá aqui, ó. Agora, coloca aqui a mistura. Olha que maravilha, galera. Isso aqui é muito bom. Ainda mais nessa época agora, que estamos nos meios das festas juninas, julino, né? Os raiá, quermesse. Você gosta, hein, Diego? Eu gosto, hein? Eu fui nesse sábado numa festa junina. Aí sim, tá? Lá tem bastante comida típica, né? Nossa! E eu tenho certeza que não pode faltar comida típica do produto do milho, né? Deve ter um milho assado, um bolinho de milho. Eu comi milho lá. Comeu? Rapaz, é bom, né? Uma pamonha, uma manteiga, um coral. E a galera que está nos assistindo aí, pessoal? Comenta aqui embaixo qual é o tipo de comida que vocês mais gostam de apreciar nessa época agora festa junina, tá? Então é muito bom, galera. Muito bom mesmo. E olha aqui, uma excelente receita para vocês fazerem nessa época, tá? Bolo de milho sem farinha o mais fácil de fazer. Vocês não vão ter erro, tá? Então, galera, prontinho. Misturei. Já incorporei bem o líquido com o seco. E agora é só colocar aqui isso aí para o abraço. Olha a graça do garoto, né, Diego? Olha a graça do garoto. Galera, é bem legal o quanto está gravando aqui passando esses conduzidos para vocês. É muito interessante. Então deixa bem feliz. Olha, gente. Tá? Bom sempre mexer bem. Ficou assim. Olha que maravilha. Show de bola. E agora eu vou levar para o forno, tá, pessoal? Normalmente, eu sempre gosto de assar meus bolos no forno de laço. Esse bolo eu vou assar no forno de laço a 175 graus, tá? 175 graus, 55 minutos de forno, tá, pessoal? Então, chegar nessa tempo aí, dá uma olhadinha mesmo, dá uma apertadinha no bolo se ele voltar normal, já é a indicação que o bolo está prontinho, tá bom? Então, agora voltamos aqui no final para mostrar para vocês como ficou o nosso bolo de milho sem farinha. O bolo mais fácil para você fazer. Galera, e agora eu vou chamar o Eric para experimentar o nosso bolo. E aí, Gabriel? Aqui estou, vim bem na hora, na melhor hora, né, Marcos? Isso aí, vamos lá desenformar o bichinho agora? Olha só. Olha que bonito, rapaz. E agora, deixa eu cortar um pedaço aqui. Olha, bolo de milho sem farinha. Você fez rápido, Marcos? Fácil fazer, olha só, esse pedaço do bolo de milho. Adorei. Galera, olha como ficou. Nossa, que lindo. Aquele café, um chazinho. Chegou bem, Dieguinho? É isso aí, galera. Eu estou pensando nas nossas vendas, viu, Marcos? Deixa eu experimentar que um bolo desse aqui é fácil de vender, meu amigo Marcos. Você viu, El? Vamos cortar um pedacinho aqui. Pode ser? Um pedacinho, pode. Obrigado. Muito fácil fazer. Nossa, olha que bolo amarelinho. Fofinho, você vê? Lindo. Está bem fofinho, galera, olha só. Show de bola. Agora é só, pessoal. Faltou uma goiabada, não faltou? Sim, aí dá para fazer várias coisas, uma goiabada por cima, um leque condensado, né? Um cheddar. Uma goiabada, você não gosta, compadão? Não, gosto de goiabada. Pessoal, comenta aqui embaixo se o Eric gosta de goiabada, né? Pergunta por aí. Pessoal já viu eu comer. Pergunta se ele gosta de goiabada. Adoro. Cheado sim. Obrigado, Marcos. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.